Neste capítulo 4, o assunto é a oferta pelo pecado por ignorância. Trazer uma oferta pelo pecado significava que um pecado havia sido cometido. Ao trazer a oferta pelo pecado ao santuário, a pessoa estava literalmente trazendo o pecado representado por ela e pelo qual devia se fazer expiação. É importante que você saiba o seguinte, as várias palavras usadas na Bíblia para definir e descrever o pecado contêm pelo menos os seguintes conceitos. Número 1, pecado é desvio de um padrão definido, transgressão da lei de Deus e não importa se o desvio é acidental, se é intencional. Número 2, pecado é falhar em atingir o alvo da perfeição. O pecado é como uma flecha que não atinge o alvo. O arqueiro até pode ter feito o melhor, mas não retezou o arco com força suficiente para a flecha atingir o alvo. Número 3, pecado é desobediência. Desobedecer é possível somente quando se tem conhecimento da lei e de sua transgressão. Há graus diferentes de culpa na desobediência e Deus considera isso. Número 4, pecado é ofensa contra Deus. A pessoa pode pecar contra o próximo, mas a primeira e maior ofensa é contra Deus. Esses conceitos, amigos, mostram a gravidade e a complexidade do pecado. No caso de Levítico 4, fala-se da oferta pelo pecado sem intenção. Aquele que foi cometido involuntariamente, inadvertidamente, sem pensar. O mesmo pecado cometido por pessoas diferentes não é igualmente pecaminoso. Por quê? Porque a luz, o conhecimento, sempre traz responsabilidade. Um pecado idêntico, cometido por uma pessoa ignorante e por alguém altamente civilizado, deve ser considerado e julgado, em cada caso, de um ponto de vista diferente. A leitura de hoje nos faz entender que a seriedade da culpa variava com a posição de quem pecou. O pecado de um sacerdote era considerado mais grave do que o pecado de um líder ou de uma pessoa comum. Como representante do povo diante de Deus, o pecado do sacerdote imputava culpa a todo o povo. No caso explicado por este capítulo, a pessoa que trouxesse uma oferta pelo pecado estava reconhecendo que ele pecara involuntariamente por fraqueza ou por negligência. Por isso, estava buscando perdão por seus pecados. Além de uma ex, estava procurando limpeza cerimonial. Amigo e amiga, em Cristo, todos podemos receber perdão se reconhecermos a nossa culpa e se confessarmos o nosso pecado. Que tal fazer isso agora? Abra seu coração a Deus. Ele quer perdoar você. Bênçãos do Senhor no seu dia. Amigo e amiga, em Cristo, todos podemos receber perdão. Amigo e amiga, em Cristo, todos podemos receber perdão. Amigo e amiga, em Cristo, todos podemos receber perdão. Amigo e amiga, em Cristo, todos podemos receber perdão.